E aí galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Mundo Notícia. Já vou pedindo que deixe seu like, se inscreva no canal e um bora para o vídeo. É galera, hoje foi noite de prova do fazendeiro com Matheus, Lidlisboa e Raíssa. Matheus ganhou a prova e assim ficando na Berlinda, Mariano, Lidlisboa e Raíssa. Quem você quer que continue na fazenda 2020? Estamos trazendo para você uma enquete atualizada da UOL para você ficar por dentro do favorito da semana. E assim o peão vai ser eliminado e perder o sonho de ganhar um milhão e meio de reais. Lidlisboa tem 38,59, Mariano tem 31,73, Raíssa Barbosa tem 29,68 e assim o menos votado vai ser eliminado. Tudo indica que Raíssa vai ser eliminada quinta-feira galera. E aí vocês gostaram? Comente aí, se inscreva no canal e ative o sino. E valeu e até o próximo vídeo.